Vocês devem estar se perguntando, eu aqui de volta? Sim, estou aqui de volta. Depois de dois anos sem fazer vídeo nenhum aqui pro YouTube, depois de dois anos sem aparecer aqui no YouTube, sem fazer qualquer coisa desse tipo, hoje eu estou aqui de volta. Eu vou explicar pra vocês o que aconteceu. Foi o seguinte, gente, dois anos atrás, quando eu tava no final do meu segundo ano do ensino médio, foi quando eu postei o último vídeo aqui no YouTube, como eu disse, eu tava terminando o ensino médio. Aí o terceiro ano eu decidi focar 100% pro que eu queria fazer de faculdade. E aí eu usei esse ano inteiro pra poder me preparar, estudar bastante, porque tinha um vestibular no final do terceiro ano do ensino médio. E aí eu estudei bastante, me desenvolvi bastante, fiz alguns cursos. Pra quem não sabe, eu acho que vocês já devem até saber, que eu tava fazendo curso de inglês há dois anos atrás, e no final do ano passado eu formei no inglês, eu sou classificado como nível C1, naquelas provas internacionais, que tem Cambridge, TOEFL e IELTS, e aí eu terminei meu inglês no final do ano passado. E aí nesse tempo todo que eu utilizei pra eu me preparar, pra eu estudar, pra eu me desenvolver, eu fiz a prova no ano passado pra PUC do Rio Grande do Sul, no qual fui provado em primeiro lugar na redação. E aí no começo desse ano, em 2024, eu tive a oportunidade de ir pra Rio Grande do Sul, pra Porto Alegre mais especificamente, pra poder conhecer e também estudar lá pra ciências aeronáuticas. E pra quem não sabe, eu sempre, 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 desde criança, quis ser piloto de avião. Aí eu fui pra Porto Alegre, cheguei lá, tive duas semanas de aula, e aí nessas aulas os professores estavam falando que eu precisava, além da faculdade, pagar as horas de voo e também o curso pra tirar as carteiras totalmente por fora da faculdade, independente da faculdade. E aí na minha cabeça eu pensei assim, ué, qual é o sentido então de eu estar vindo aqui pra Porto Alegre fazer ciências aeronáuticas, sendo que de todo jeito eu tenho que pagar os cursos e as horas de voo por fora. Foi então que eu fui lá na ANAC, que dentro dessa faculdade, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, na PUC-RS tem o pessoal da ANAC lá dentro da faculdade. E aí eu conversei com ele, com o agente da ANAC. A ANAC, pra quem não sabe, é a Agência Nacional de Aviação Civil. E aí lá eles me disseram que, realmente, independentemente da faculdade, eu teria que pagar as horas de voo por fora e também fazer o curso teórico pra tirar todas as carteiras por fora. E eles me disseram também que, além de fazer tudo isso por fora, eu terei que ter uma faculdade. Mas aí eu fui lá e questionei eles assim. Então, se eu vou precisar tirar todas as horas por fora e também tirar todas as carteiras por fora, qual que é o sentido dessa faculdade? Eles disseram que a faculdade é pra aquelas pessoas que amam aviação, só que ainda não sabem qual área desejam seguir. E aí essa faculdade vai te abrir um leque imenso pra todas as áreas de aviação. E como pra mim, sempre fui decidido, sempre quis ser piloto de aeronaves, teoricamente não precisaria de nada daquilo lá, porque eu vou ter que fazer os cursos que é, literalmente, obrigatório pra ser piloto. E aí eu fui lá e perguntei assim. Então, se eu fazer os cursos por fora, tirar todas as carteiras e também fazer todas as horas de voo, e eu vou conseguir chegar onde eu quero? Ele falou que sim, desde que eu tenha uma faculdade, uma graduação. E aí eu perguntei, ué, então quer dizer que pode ser qualquer uma faculdade, qualquer graduação? Eles disseram que sim, pode ser qualquer uma. E aí foi então que eu decidi voltar aqui pra minha cidade, porque não fazia sentido eu ficar lá longe da minha família pra fazer uma faculdade que não ia me ajudar muito, entre aspas, no meu objetivo. E aqui na minha cidade eu tenho condição de fazer tudo o que eu preciso no conforto da minha casa, perto da minha família e chegar onde eu quero chegar. E aí foi então que eu tomei a decisão de voltar aqui pra minha cidade, que não volta hoje. E aí assim, só pra passar rápido que o intuito desse vídeo aqui não é pra ficar falando, não vai me falando, mas sim pra dar um norte pra vocês porque eu estou voltando. E aí eu tô aqui na minha cidade, desde fevereiro. Fevereiro, então, comecei a fazer o curso de piloto privado, tô quase acabando ele, faltam pouquíssimas aulas pra eu acabar aquele curso. Já fiz algumas horas de voo, já tenho 15 horas de voo, no aeroboeiro aqui da minha cidade, terminei, como eu disse, ano passado, meu curso de inglês e eu tô fazendo aqui uma faculdade também de administração, pra quem não sabe. Por que administração? Porque tudo nas nossas vidas a gente vai precisar saber administrar. E pra mim, qualquer coisa que eu precisar fazer, eu vou precisar saber administrar. E por isso que essa faculdade se encaixou muito com o meu perfil. E, galera, eu tô curtindo demais. Tem muita gente que fala que a administração é pra aquelas pessoas que não sabem o que quer, qualquer caminho serve, mas não. É essencial você saber administrar seus recursos, o seu tempo e também os seus objetivos. E isso está sendo um ímpar pra minha vida. Enfim, no momento que eu postei esse vídeo, eu postei também lá na comunidade do YouTube, uma enquete, uma pesquisa pra fazer pra vocês, que vocês vão escolher qual é o meu próximo vídeo. Minha rotina esses dias tá uma correria, tá uma loucura, eu tô trabalhando, eu tô estudando pra piloto privado, tô fazendo faculdade à noite, e também tô tentando arrumar um tempo pra treinar. Então, acho que vídeos de rotina vocês vão curtir bastante. Não vou falar qual que é a minha rotina, vocês têm que conferir nos próximos vídeos. Então, assim, deixe seu like aqui embaixo e me siga no meu Instagram, porque mesmo eu não estar no presente aqui no YouTube, o pessoal lá do Instagram viu tudo o que eu fiz em tempo real, em tempo recorde. Se você não me segue, você tá perdendo muita coisa. Então, vale a pena você me siga lá no Instagram. Pessoal, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Espero que vocês estejam contentes com a minha volta aqui. E agora vai sair vídeos, pelo menos, todas as semanas. Ainda não decidi os dias certos que vão sair vídeo, mas o que eu garanto pra vocês é que vai sair vídeo todas as semanas. Vídeos de rotina, vídeos de atualização, vídeos que vocês propõem pra mim. E esse canal é sobre o quê? Sobre a minha vida, meu lifestyle. Todo mundo pergunta qual que é o nível do seu canal. E, guys, o meu canal é o meu estilo de vida, é o meu lifestyle. E é por isso que você me segue. Então, vamos que vamos, vamos pra cima e é isso. Tô aqui de volta e vamos. Tchau.